Tá duro, não passa nada aqui na alma, tá normal Flamengo financia, invejoso fala mal A tropa que tá forte, tu sabe nós é o trem Pra tu virar gerente tem que ser vapor também Os rádio tá na pista, pegando a visão Do nada vem o toque, vai ter operação É o chapébão de dedo, e bota pra fuder Palminha de cantinha, avistei a fronte De bobeira, de mancada Você está ligado que nós devem fazer E na minha cintura sabe é vários pente É que aqui na alma é só empelicente Vai ficar fugido se tentar peitar No mesmo momento a barca saiu Recuaram, peitaram de me pecar De bobeira, de mancada De dia e de madrugada É desde menor, eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra botar um fuzil Dono frente talvez De dia e de madrugada É desde menor, eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra botar um fuzil Dono frente talvez Liberdade para os irmãozinhos Tiro Liberdade para os irmãozinhos Tiro Tropa do Fladego, tropa do El Chapo É nóis que tá Emissão de que tá com a ligação do crime Vai escutar os meia-dôs Se tentar invadir Nosso bloco é pesadão Já dei tiro nos TCP Mas não precisava disso Era só nóis dar um gritão Aqui na alma Sabe é nóis que tá E era pata desse jeito Foi é que nóis não quis atravessar Mas hoje nóis tá aí Respeita Tropa do El Chapo é assim Vacilo não tem Respeita Tropa do Flamengo é assim Vacilo não tem perdão Vacilo Respeita Tropa do El Chapo é assim Vacilo não tem Respeita Tropa do Flamengo é assim Vacilo não tem perdão Vacilo Você tá ligado Nós é trem Aninha do blindado Que por mim é a pé Vai ficar enguiçado Nosso bloco é preparado Nós tá de AK trofão Que ficou aqui na alma Vai ficar o montão Que ficou aqui na alma Vai escutar o montão E aí E se vê Agora tu vai te escolher E me tem de rodar Respeita o CV E aí E se vê Agora tu vai te escolher E aí E se vê Agora tu vai te escolher E aí E se vê E me despedir de uma panada Respeitar o cilindro Respeitar o cilindro